Fazenda São Francisco, João Paulo e Daniel Em Dó maior, essa música eu transcrevi aqui no meu, deixa eu ver o que é isso daqui Caderno e cifras diversas, 72 músicas sertanejo e católicas Tem música sertanejo raiz e católica A cifra está completa aqui, né? O solo transcrito em partitura e tablatura Tem um monte de música aqui Quantas? 72 músicas Mas enfim, essa daqui está em Dó Peguei aqui para dar uma comentada nela, né? É quase padrão na música sertaneja Ela começa com uma preparação Aí vai cair na quinta Aí cai no Dó de volta A quinta é Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Estou falando da base, né? O solo é na gaita, esse solo aqui, né? Eu fiz um arranjo aqui Mas a base é assim, quando ele chega Quando pega essa nota aqui, na casa 6, corda 2, que é um Fá Ele caiu no acorde de Sol Ah, mas o que o Fá tem a ver com o Sol? É um Sol 7, né? E o 7 é justamente o Fá Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá O 7 é a sétima nota menor da escala de Sol maior E aí vai dar essa nota Fá E o Sol é a quinta de Dó Porque a música tá em Dó Então é Dó e Sol E Fá Os três acordes maiores Música sertaneja, raiz, três notas resolve, né? Dó, Ré, Mi, Fá e Sol Dó e Sol é as duas principais aqui, né? A dominante e a primeira Sol cai no Dó Então ela prepara Caiu nessa nota, caiu o acorde de Sol Aí vem pro Dó E vai ficar girando esses dois A gaita faz um arranjo bem interessante Aqui é um acorde, né? Sempre é interessante essas coisinhas Como é que... De onde é que sai, né? Da escala, lógico Mas no caso aqui é o arpejo de Dó maior Ah, ele vai resolver no Sol Mas ele começa pelo Dó O acorde de Dó com o desenho do Lá Desenho A Lá, Lá sustenido, Si, Dó Aí ele sobe o arpejo assim Corda 4, casa 5 Depois a corda 3 Depois duas na corda 2 E aqui tá o pedaço do acorde de Dó Fechando aqui na corda 1, casa 3, um Sol, né? Ele dá duas batidas aqui na corda 2 Corda 4, corda 3, corda 2 E aí cai na casa 6 da corda 2 E aí fica girando nisso Ele faz Aí vai de novo aqui na corda 4 Corda 1 Corda 2 Aí Sempre volta nesse Sol aqui Da corda 4, casa 5 É um Sol aqui, né? Aí ele sobe aqui pra casa 5 E acaba aqui na casa 8, corda 2 Casa 8 é um Sol aqui É a hora que ele cai no Dó Então ele fechou aqui Aí vem pra casa 5 Volta aqui pro Sol aqui na corda 4 Aí ele vai fazer o final, né? Só tá subindo a escala, né? Sol, Sol, Lá, Lá, Sim E aí vem uma descida clássica da música sertaneja, né? Ele pega aqui, é como se fosse Vai descendo até chegar no Mi Que é a terceira do acorde de Dó Então ele desce aqui pelo Si, Lá, Si, Lá, Sol Sol, Fá, Sol, Fá, Mi Fazendo devagarinho aqui Acabei no Mi aqui na corda solta Que aí em cima do acorde de Dó É o começo da música, né? E aí lá vai Faz essa partezinha aqui Casa 7, 5, 7, 5 Para na 3 Errei Aí vem na casa 3 e 1 E acaba no Dó Então esse solo aí é legalzinho Pra treinar esse arpejo Bem simples, né? Simples pra quem tem agilidade Já que já andou um pouquinho, né? Quem não tem Tem que treinar Eu venho Eu tô com a palheta Aqui se eu fizer com o dedo Ele tá acostumado com os 3 dedos Fica legal Com a palheta Eu venho trazendo ela Descendo aqui Com o dedo só Aqui na casa 5 Ah, duas batidas aqui Duas quando chega na casa 2, né? Aqui Isso aí Então esse caderno de cifra aqui Tá à venda por aí em algum lugar Foi feito sob encomenda E a fazenda São Francisco Boa Tem Zezé de Camargo Mala Amarela do Daniel Tem até musical JM Aqui Bandinhas do Sul, né? Não é bem Aí vem as católicas Ofertas singelas Com a melodia da voz Enfim Tá bem legal Valeu